Dessa Sagrada Colina 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 A experiência da funerária Cantinho do Céu é comprovada há mais de 40 anos Plano familiar, assistência funeral por apenas R$19,90 Associem-se já, funerária Cantinho do Céu Trabalhamos com rede credenciada com clínicas médicas, odontologia e farmácia há mais de 40 anos cuidando dos momentos difíceis de sua família Você conhece, você confia Ligue e solicite a visita de um representante Telefone 3571-1769 Vá até um dos pontos de venda ao lado da Igreja Matriz Tchau! 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 Amém. 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 Amém.